A seguir, Encontro com o Esporte. Oferecimento Troller Contabilidade. Boa noite, amigos do Encontro com o Esporte. Hoje é 6 de setembro de 2010. Semana passada não era agosto não, pessoal, mas enfim. 6 de setembro de 2010, amanhã é dia 7 de setembro, todos marchando aí. E eu estou marchando por 50 anos também, para quem não sabe. Hoje eu vou ter que auxílio do óculos, porque o meu companheiro não está aí, o José Roberto Gasparotto. Mas sim estaremos com o Marquinhos, que estará conosco aqui, e o Arley. São diretor e treinador do Acerção Cristóvão aqui da nossa cidade de Lajado. Lajado e Rio Grande do Sul, pessoal, e pelo mundo que fica olhando a gente aí. Aqui estamos no extremo sul do Brasil. Feliz da vida, é um tempo muito bonito hoje. E a camiseta que eu estou usando, eu recebi do Marcos, ontem. O Marcos Azeredo, o E-Azevedo, deixa eu com auxiliar, como eu falei para vocês. Ele me trouxe essa camiseta do Guaratinguetá, que hoje está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro de Segunda Divisão. E autografada com todos os jogadores que participaram em 2008. Ele trouxe, autuza lá para mim, que o Barrão, um dos presidentes ou diretores das torcidas organizadas do Guaratinguetá, de São Paulo. É duas horas de São Paulo, não sei se de avião ou de carro. Foi o que o Marcos, o Papão, me falou. Tá bom, pessoal? Essa é a camiseta que eu vou usar nesse programa hoje. Mas, enfim, também teve ontem, sábado, começamos com sábado, né, Gurizada? Vocês são colorados ou gremistas? Eu sou gremista. 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 Ô, Mariana, tem gremista na área aí. Você também é gremista, Mila? Beleza, então. Mas, enfim, foi bom, né? Não sei se você assistiu o jogo de sábado, 2x2. Eu assisti o jogo, foi bastante sofrível, como tem sido todos os jogos do Grêmio. Mas, no final, a gente conseguiu um empate que foi importante para subir um pouquinho e se manter, pelo menos, fora da faixa de rebaixamento. Beleza, então o Grêmio empatou em 2x2 com o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Certo, pessoal? Agora, na próxima quarta-feira, 19h30, se não me engano, joga aqui com o Atlético de Goiás. Já o Internacional, ontem à noite, também foi ontem à noite, né, 19h30 ou 18h30, penso. Venceu 2x0 ao natural, né, pessoal? Mesmo, é um time que está jogando por música, talvez, não sei, né? Mas faz o que ele quer. O Inter está muito bem, graças a Deus, espero que continue assim. E está correndo atrás. Daqui a pouco, o tropeço dos que estão na frente, o Inter está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio está lá, 16º lugar. Vai ter que ganhar mais, sim, senhor. O Lajadense não jogou ontem, será amanhã. Não é, Mariana? Amanhã, 15h, Florestal. Vamos encher o estágio aqui, que vale a pena ver o nosso Lajadense aqui, rumo, já não é mais rumo, né? Já na primeira divisão, próximo ano. O Campeonato Regional Sertel. Está aqui, vocês participaram ontem. Como é que foi ontem, vocês? Nós jogamos fora de casa, em Bom Retiro, contra o Floriano e empatamos em 0x0. O Marquinhos aí, o treinador vai ter sofrido tanto que está, né? É complicado, né? Enfim, então o Floriano, 0x0. O Sertel São Cristóvão, também 0x0. O União Campestre, desculpe, o Campestre jogou, daqui a pouco eu vou falar deles também. O União de Carneiros também jogou. E empatou em 1x1 com 25. O Floriano, ele já disse, 0x0. E o Fluminense 4, desculpe, Tiradentes 4, Fluminense 1. Já o São Cristóvão, não, o Ser Santo André, jogou fora e perdeu 2x1 para o São Luís de... Arvorezinha. Arvorezinha. Eles estão mais por dentro que eu, que eu assisti poucos jogos ainda. O nosso azulão, então, pessoal, levou uma... Né, o seu Fauri? Não deu para entrar para dentro ontem, né? Aliás, é, ontem. Sábado ou ontem foi. E perdeu por 3x0 lá para a academia, né? Enfim, faz parte do futebol. Eles estão bem, mais uma vitória aqui. Já estão classificados nesse campeonato. Enfim, vamos com vocês agora, Marquinhos. O Marquinhos veio de onde? Gosta de futebol, jogava muita bola. A minha história é forte e já posso dizer, apesar de não ser um cara tão velho, que é grande já na Ser São Cristóvão. Comecei lá com 12 anos de idade, nas escolinhas que o Ser São Cristóvão tocava, que era o Projeto Gol, coordenado pelo Edmilson. E, desde então, vivo o São Cristóvão. É uma paixão que a gente tem. Joguei tanto pelo primeiro quadro quanto pelo segundo quadro, mas agora, desde 2007, eu faço um trabalho fora de campo. Em 2007, eu assumi os aspirantes do clube e ganhamos o título regional de 2007, 2008 e 2009. Somos, atualmente, tricampeões consecutivos do regional Sertel. E, em função desse trabalho ter dado certo, a diretoria, nesse ano, me fez o convite e, vamos dizer assim, me promoveram. É, promoção. Então, esse ano, a gente assumiu um novo desafio aí, que é, juntamente com o Arley, tocar o primeiro quadro. Esperamos ser felizes da mesma forma como fomos nos últimos três anos com os aspirantes. Tá certo. Tu é lajadense mesmo? Lajadense, morador do bairro São Cristóvão, desde sempre. Então, tu não é gremista, tu é ser São Cristóvão? Eu sou, primeiramente, ser São Cristóvão. Depois o gremio. Ah, guriei, Arley, que tal? E o Arley? O Arley nasceu onde? Eu sou rocaçalense, tenho empresa em Venâncio Alves e moro em Lajado. O futebol também é uma paixão minha, eu já rodei um pouco mais que o Marquinhos. Treinei rocaçalense, Botafogo, Copalto, Concórdia. Depois, em Venâncio Alves, o Onze Unidos, o São Luís de Santa Emília. E agora, no ano passado, no Regional São Cristóvão, e esse ano, estou repetindo o São Cristóvão, esse ano, com a parceria com o Marquinhos. O Marquinhos, além de ser diretor, é meu auxiliar, a gente faz um trabalho em conjunto. E está aí em busca de um resultado, o São Cristóvão está desde 1995, Marquinhos, sem um título. É uma equipe que tem uma estrutura muito boa, vocês mesmo conhecem, em termos de campo, estrutura para a torcida. E vem em busca de um título, e esse ano a gente está tentando fazer um trabalho um pouco diferente, fazer um trabalho de buscar jogadores no Aspirantes, já que o Aspirantes é fricampeão do Regional, nós estamos pegando uns seis a sete atletas do Aspirantes, juntando com alguns jogadores mais experientes, e está começando um trabalho. E esse trabalho de vocês, vocês conseguem conciliar com o trabalho e o esporte no final de semana? Se não mata muito a família, como é que fica? Na verdade, a gente costuma dizer, o Arley, que a família também é uma parceira. Eu, felizmente, na minha casa, a família inteira é envolvida com a Serção Cristóvão também. Então a gente tem esse apoio, mas realmente a gente priva muito a família e o pouco tempo vago que nos resta, porque afinal não vivemos disso, o Arley tem a empresa dele, eu trabalho também, a semana nós temos nossos afazeres profissionais, então o que sobra é a noite, e geralmente toda noite nós temos algum tipo de compromisso em função disso. Mas é como o Arley falou, como eu também costumo frisar até para os nossos atletas, é uma coisa que a gente faz porque quer, e é uma paixão que nós temos. Então a gente faz de coração, e acho que quando a gente faz de coração, a gente sempre cria coisas boas, pelo menos a gente tem criado muita amizade, estreitando laços com pessoas de diferentes lugares, e eu acho que esse é o propósito do futebol também. Isso aí, Arley? É bastante desgastante, porque você sabe que hoje ser empresário nesse país é bastante complicado, tinha bastante tempo, mas a gente sempre dá um jeitinho de conversar, quando não consegue se reunir, faz por telefone mesmo, a conta fica bem alta no final do mês. Muita gente não tem noção do que é o futebol amador, as pessoas às vezes assistem o final do amador, acham que é, você junta no final de semana, põe para jogar, e deu, não. Hoje já é muito mais próximo de um profissional, eu diria, se trabalha muito com psicólogo, se faz trabalho de motivação, às vezes se leva vídeo para dentro do vestiário, às vezes a gente trabalha com pranchê também, com jogadores. E a tua família, como é que ela reage ao teu trabalho? Ah, minha esposa também gosta de futebol, me conheceu assim, inclusive estou com um filho pequeno agora, tenho um menininho de dois meses, e ajuda, ajuda a motivar, dá força, e a gente tem que fazer isso. Então, o que a gente faz muito é, por não poder treinar, nós hoje temos um projeto no São Cristóvão de fazer um trabalho físico, nas terças e quintas-feiras, com o personal que nós contratamos, com os jogadores de lajado. Mas os jogadores de fora não treinam, então a gente faz por telefone, conversa, troca ideia com alguns mais experientes, para tentar montar o time da melhor forma possível. Para ver como eles estão fisicamente e tal. É isso aí. É isso, Marques. É isso aí, é importante o que o Arley comentou. Hoje a gente costuma dizer que nós estamos dando um passinho a mais, a nível de amador. Hoje nós contratamos um profissional, que é o Guilherme Cagliari, que é um personal trainer, ele faz um trabalho nas terças e quintas-feiras no nosso campo, com toda a nossa turma. Então, é algo mais que a gente disponibiliza para os nossos atletas e vem, infelizmente, dando resultado dentro de campo. E aí a diretoria começa com o presidente? O nosso presidente é o Hernani Jung, e aí passa... A turma do São Gustavo é meio antiga. A gente costuma dizer que roda, 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 mas dentro das mesmas pessoas. A gente tem como presidente o Hernani Jung, tem o Rosalvo Kemfer, tem o Darcy Trevisol, o Jadir Trevisol, o Ayrton Fulmer, que é meu pai, o Banana Guti, o Clarécio Guti, então a turma da diretoria... É o homem da Retra, né? Exatamente. Tem dois bananas lá, então. Tem dois bananas, o presidente, o padeiro e o da Retra. Tá certo, tá certo. Essa é a turma. Essa é a turma. Então, pessoal, é isso aí. Próximo bloco a gente continua falando sobre a Ser São Cristóvão aqui de Lajardo. Até mais. Laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você. Ideale Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lajeado. Fone 37484598. Laje Tel Telecomunicações. Há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada a vivo para lajeado com filial em gramado. Agente autorizado vivo empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Laje Tel Telecomunicações. Avenida Benjamin Constant, 1210, Centro de Lajeado. Fone 37148888. Acesse www.lagetel.com.br. Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant, 831. Troller, contabilidade e assessoria. Fone 37144033.